Salve, malandrade! Se quiser que eu cante bem, me prende na gaiola Se quiser que eu cante bem, me prende na gaiola Me dê água pelo pico, cachaça de hora em hora Me dê água pelo pico, cachaça de hora em hora Se quiser que eu cante bem, me prende na gaiola Se quiser que eu cante bem, me prende na gaiola Me dê água pelo pico, cachaça de hora em hora Me dê água pelo pico, cachaça de hora em hora Cuidado com a bebida, o exagero acaba com a sua vida Cuidado com a bebida, o exagero acaba com a sua vida E sem saber o que estava acontecendo A bebida me deixou entre a polícia e o casamento E sem saber o que estava acontecendo A bebida me deixou entre a polícia e o casamento Tomem cuidado com a bebida, o exagero acaba com a sua vida Cuidado com a bebida, o exagero acaba com a sua vida E sem saber o que estava acontecendo A bebida me deixou entre a polícia e o casamento E sem saber o que estava acontecendo A bebida me deixou entre a polícia e o casamento E sem saber o que estava acontecendo A bebida me deixou entre a polícia e o casamento